Ora viva malta! Hoje é dia de correio, como podem ver tenho aqui uma cartinha para abrir, vinda da Alemanha. Portanto isto foi uma troca que eu fiz com um português que está a residir na Alemanha. Vêm aqui umas coisinhas engraçadas e portanto vamos abrir aqui a carta para vos mostrar o que vem aqui dentro. E pronto malta, cá está então aqui o que vem dentro da carta. Vem bem embrulhado, espero eu que também venha tudo em boas condições. Portanto vamos aqui ver então o que vem aqui dentro. E portanto temos então aqui, primeiro que tudo como podem ver, umas cartas da Liga dos Campeões. Portanto podem ver aqui cartas de Liga dos Campeões 2015 e 2016 da Topps. Portanto umas cartas que me estavam a faltar. Não estão, quer dizer, podiam estar melhorzinhas. Digo já, tem os cantinhos um bocadinho moídos. Um bocadinho moídos. Mas pronto. Um bocadinho a favor, tem aqui uma data deles. Depois tem aqui um cromo especial. Boa! Daqueles cromos da Coca-Cola, se bem se recordam. Que vinha do A ou F. Portanto ele enviou o F. Fixo. Acho que isto não estava dentro da troca, pelo menos não lembro dele. O Chesney, o Stindle, o Carvajal e o Bueno. Portanto estas cartinhas. Já não lembro sinceramente como é que era a troca total. Sei que havia muita coisa aqui das cartas. Depois aqui uns cromitos. Vamos aqui tirá-los todos. Portanto vamos pôr aqui isto tudo de lado. E portanto temos aqui uns quantos brilhantes. Como podem ver. Brilhantes do Euro 2012. Bem vão dar jeito para uma coleção que ainda está incompleta. São muitos brilhantes mesmo. Foi uma ótima troca, pelo menos a meu ver. Dei-lhe também muitas cartas daqui da Liga dos Campeões. Se não me engano ainda foram aí umas 26. Se não me engano. Portanto o Chrome PSS. Depois aqui o brilhante 2. Exatamente. Depois este era o 3. Eu lembro-me da sequência. Aqui as mascotes do Euro 2012. Depois a parte de cima da taça. Será o 47 exatamente. O emblema da República Checa. Estou a ver. E parece-me que estes cromos estão muito bons. Sim senhor. Pelos vistos cuida bem deles. O que é ótimo. É a primeira troca que eu faço com esta pessoa. Mas pelos vistos vai haver mais trocas. Porque cuida muito bem destes cromos. Depois temos aqui um cromo normal. Ainda o Luke de Jong. 187. De Holanda. Depois aqui mais uns brilhantes. O mascote da Dinamarca. O emblema da Suécia. E por fim o emblema da Inglaterra. Ainda quando não tinham os direitos. E portanto vinha só aqui. Um emblema. Nada especial. Não é um emblema da Federação. É só da bandeira. Depois temos aqui mais cromos de Coca-Cola. Muito bom. Muito bom. Portanto temos aqui mais o C, o D e o E. Além do A. Portanto vamos colocar aqui por ordem. Aliás é o F. C, D, E, F. Se calhar depois vêm aqui os outros dois. Exatamente. Portanto ele mandou o 7 completo. Muito bom. Muito bom. Obrigado rapaz. Muito bom. Depois temos então aqui mais uns cromos também Liga dos Campeões de 2011-2012. E outro de 2012-2013. Portanto este é o único de 2011-2012. Que é o David Luiz do Chelsea. E depois de 2012-2013. Uns cromos que ainda me faltavam. Aqui o emblema do Oscar Atacuara Cardoso. Emblema não brilhante. Depois também aqui o Ignacio Camacho do Málaga. O... Ah... Boer... Boerrichter. 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 Do Ajax. E por fim mais um do Benfica. O guarda-redes Arthur. Do Benfica. Então portanto foi isto. Malte já não tenho aqui mais nada para vos mostrar. Não. Mesmo assim fantástica carta. Fantástica carta mesmo. As cartas aqui. Estas aqui às vezes estão aqui um bocadinho moídas. Se calhar foi mesmo do transporte. Não sei. No entanto não me interessa. Não me interessa muito sinceramente. Interessava mais aqui estes. Estes sim. Estão ótimos. Fantásticos. Se foram além deste cromo normal foi. Nove brilhantes malta. Nove brilhantes. Hoje em dia os brilhantes. Não digo que sejam muito difíceis. Porque as caixas do Euro 2012 conseguem se arranjar. Muito baratinhas. Ainda muito baratinhas. Mas os cromos são mais raros. Portanto. Mesmo assim. Não são nada fáceis de conseguir. E pronto malta. Foi isto. Espero que tenham gostado. Eu gostei imenso aqui desta troca. Com certeza vou trocar mais vezes com essa pessoa. Valeu. Muito a pena mesmo. Muito a pena. E portanto malta. Já sabem. Deixem aí o vosso gosto. Os vossos comentários. São sempre bem vindos. Eu agradeço imenso. Subscrevam o canal. Que também ajuda. E o canal a ganhar mais força. Ok. Portanto. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau. Tchau.